Olá amigos de Grafemiria, eu sou Adriano Martins, repórter do Jornal Miriense Online. Estamos hoje aqui no residencial Açaí Lar 1 e 2, onde moradores dessa comunidade chamaram a atenção da equipe do Jornal Miriense Online para falarem dos principais problemas que essa comunidade enfrenta diariamente. Bom, bem complicado para nós que trabalha todo dia aqui, né? Condição péssima aqui nessa rua. Não só desce como vai na cidade aí. Bastante ruim. Tem tido muito prejuízo com sua moto devido às condições das ruas aqui, em especial aqui no condomínio, no residencial Açaí Lar 1 e 2? Temos, sim, kit que quebra, pneu, coisas tudo, a moto de vez em quando dá muito prejuízo para nós, né? Quase diariamente. Estamos também com mais uma moradora aqui, a dona Neves, ela que tem o seu empreendimento aqui no residencial Açaí Lar. Dona Neves, quais são as principais dificuldades de você desenvolver o seu trabalho aqui no Açaí Lar? É, aqui a gente está tendo dificuldade com essas ruas. O meu empreendimento, como você está vendo aqui, atrapalha muito as minhas vendas. Que quem vem para cá ou vem a pé de bicicleta ou de carro, mas prejudica os três, né? Então, isso está me prejudicando. Eu quero apelar hoje o poder público que ele venha olhar com carinho a nossa rua aqui do Açaí Lar. E também já falei com vice-prefeito, já falei com vereadores, mas até agora ainda não vi uma resposta. Mas eu creio que vem dias melhores. Vamos aqui também com o mototaxista, outro mototaxista aqui no município de Garapimira, o Diogo. Diogo, o que falar da condição das ruas aqui do residencial Açaí Lar 1 e 2? Rapaz, também é cruel a situação das ruas aqui, porque a gente anda aqui, molha o pé dos passageiros todinho e reclama, porque dá quase no motor. Olha, o prefeito, eu não sei o que aconteceu, porque ele sumiu, que era para jogar um aterro, meio numa pissarra para ver se melhora para nós aqui. Se a gente vai lá, não consegue falar com nenhum vereador, eles sumiram todinho. Aí a gente precisa, né? Porque não só aqui, como lá na Baixada, lá na rua passando uma média que eu moro, a gente fez uma ponte de azezeira lá. Você pode estar passando lá e olhando, porque não tem como passar lá. Estamos também aqui com o morador do residencial Açaí Lar, o senhor Cassino. Senhor Cassino, o senhor como morador do residencial, qual é a sua opinião sobre as condições das ruas dos dois residenciais Açaí Lar 1 e 2? Bom dia a todos, bom dia ao povo miriense que está assistindo agora o jornal miriense aqui do município de Garapé Miri. Eu como morador aqui do residencial, a gente fica às vezes indignado com as coisas que acontecem aqui dentro, porque isso aí já vem há muito tempo, né? Isso aí já vem há muito tempo, esses problemas aqui na rua. Então, eu acho assim, porque a gente tem muitos moradores aqui, nós temos pais de família, nós temos idosos, nós temos crianças, nós temos vários tipos de pessoas aqui que precisam até de se localizar lá para a cidade. Mas, infelizmente, a situação aqui é muito complicada, porque você acaba de ver uma rua dessa aqui ao lado do hospital, né? Uma rua dessa ao lado do hospital aí, as condições que estão. Então, eu peço um apelo e falo a todos, que é de nossos vereadores, que são representantes do povo, né? Para vir olhar aqui o residencial, como é que está a situação. Olha só essa rua aí, né? A gente se queixando é de carro, que não pode sair com carro, pode sair com moto, porque está dando problema, né? Se você for analisar aqui dentro, as ruas daqui de dentro, praticamente todas, vamos supor todas, estão em péssimas condições. Então, a gente está aqui pedindo um apelo, dizendo, porque aqui dentro do Açaí Lar, você vê que é muita dificuldade, as dificuldades são grandes aqui. Então, se a gente deixar acumular as coisas, é pior, né? Se na época se eles viessem aqui, tampassem um buraco aqui, outrozinho ali, estava resolvido, mas não, deixaram as coisas acontecer. Então, fica difícil. Tem ruas aí que eu observo, porque como morador, eu sempre ando aqui dentro do condomínio, eu observo a situação que está o condomínio, né? A gente está praticamente abandonado nessa questão. Mas eu acredito a Deus, eu acredito que essa história vai mudar, né? Eu acredito que essa história vai mudar, porque agora vai chegar o verão, Então, não tem mais a desculpa. Eu acredito que agora, esse ano, eles vão dar um jeito de colocar alguma coisa aqui, um asfalto, ou tampar esses buracos, para resolver essa situação, né? Porque aqui está difícil para a gente, na verdade, está difícil. Se você ver uma chuva de nada, condições, olha, isso aí, se você meter uma moto, um carro, aí é prejuízo. Então, fica difícil. Fica difícil. Eu, como morador, fico indignado de ver a situação que está acontecendo aqui dentro do Açaí Lá. Bem, nós estamos aqui com a dona Sara, ela que é representante aqui dos residenciais Açaí Lá 1 e 2. Dona Sara, quais são as principais dificuldades, os principais problemas aqui do residencial? Bom dia. Bom dia, aos ouvintes. Nós, como representantes do Açaí Lá, nós encontramos uma grande dificuldade, né? Com alguns problemas que o conjunto vem enfrentando. Em questão de iluminação pública, pavimentação, né? Como vocês podem ver, ó, nossas ruas estão desse jeito, tem lugares até piores, pior, né? Então, a gente precisa de ajuda da comunidade, precisa de ajuda do poder público, para que a gente possa vim dar uma vida, que os nossos moradores aqui possam se sentir bem no lugar que moram. Nossas ruas estão no escuro, né? A gente sabe que veio iluminação pública, mas até então ainda não chegou ao todo aqui no nosso condomínio. Então, a gente sente uma grande dificuldade de tocar o condomínio, porque a nossa associação, ela é sem fris lucrativo, entendeu? Então, mas com a ajuda da comunidade, aos poucos, a gente está tentando dar uma vida melhor para os moradores aqui. Mas a gente precisa, sim, que o poder público nos ouça, venha nos visitar, faça reuniões com a gente. A gente tem uma reunião com a Secretaria de Educação, estamos aguardando por ela, né? Porque tem dois ônibus que levam nossos alunos para as escolas e a gente está com alguns problemas e precisa resolver essas problemáticas aí. Mas a gente sabe que vai ser resolvido, né? Porque a Secretaria de Obra tem nos dado o amparo que a gente precisa, né? A gente sabe que a cidade é grande, existem problemas em todos os lugares, mas a gente tem certeza que o poder público vai estar mais junto com a gente, para a gente tentar tocar o nosso conjunto, para que as pessoas possam viver bem aqui. Mas, por enquanto, nós estamos sentindo uma grande dificuldade, sim. Mas a gente conta aí que o poder público possa nos dar mão e, junto, a gente possa conseguir uma vida melhor para os nossos moradores aqui. Vocês ouviram aí as palavras da dona Sara, ela que é representante aqui dos residenciais Acelar 1 e 2. Eu sou Adriano Martins e o Jornal Miriense Online sempre estará ao lado da população miriense e do desenvolvimento do município de Igarapemiri. Fiquem com Deus e o nosso muito obrigado!